A arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo Muito bem, vou falar um pouquinho hoje sobre a metodologia Scrum Esse livro aqui, amarelinho, que eu recomendo muito bem Eu me lembro que eu estava com a estrutura na empresa muito robusta Eu precisava de fazer alguma coisa diferente Eu fui fazer uma viagem e dentro do avião eu peguei esse livro e comecei a estudar esse livro E eu estava indo fazer uma extensão de uma formação nos Estados Unidos Dentro daquela formação eu pude perceber que pelo menos 80% do que os professores ensinavam Era conteúdo que tinha aqui nesse livro E esse livro já havia me chamado muita atenção na minha viagem E dentro daquela formação, daquele curso ali eu pude confirmar isso Só que eu via algo muito palpável para a minha empresa que é uma indústria também Tinha muita coisa que eu já fazia, reuniões diárias, planejamento, reuniões diárias Verificação, revisão, retrospectiva O que você fez ontem que colaborou com o sprint, que colaborou com aquela meta Que tinha a ser cumprida ali naqueles dias O que você vai fazer hoje, que vai colaborar com o alcance da meta Reuniões em pé de 15 minutos Fazendo essas revisões para saber se a equipe está no caminho certo Se está direcionada a meta Então muita coisa eu já fazia Mas o que eu quero comentar do Scrum que serviu muito para mim, por exemplo A questão da autonomia Eu já estava em processo de descentralização De você dar autonomia para a equipe Ter uma equipe realmente que trabalhe com autonomia Com autoridade Uma equipe que seja multifuncional Uma equipe que seja multifuncional Uma equipe que tenha domínio da situação E uma equipe que trabalha também pelo propósito Por algo maior Que sabe onde a empresa quer chegar Sabe o objetivo da empresa E simplesmente não trabalha por trabalhar Mas que trabalha por um motivo maior Por algo maior Eu me lembro que a empresa era muito departamentalizada Então tinham muitos setores Setor comercial, setor de expedição Setor de produção Setor financeiro Setor PCP Compras E um time jogava a bola para o outro Você chegava na expedição Ah, isso aqui não é problema meu Veio da produção assim Era muito as equipes individualistas E cada uma defendendo o seu quadrado Então eu comecei a analisar bastante O que ensinava nesses processos Porque no livro você aprende Que você pode aumentar a sua produtividade A hiperprodutividade A hiperprodutividade Entre 300 a 800% Você desobstruindo Essas divisões de equipe E você fazendo com que Por exemplo Um setor que não tenha nada a ver Com outro setor Compreenda a situação Daquele outro setor A expedição que expede o produto Que o comercial vendeu Entenda Saiba O que o comercial passa As dores do comercial Entenda lá o processo do comercial E o comercial da mesma forma Que está na outra ponta Também entenda os processos Da expedição Sente no lugar da expedição Isso é uma agilidade na informação Quando uma equipe Um setor Compreende o outro E entende que todos Fazem parte De um time só Então eu pude Ter essa visão Muito maior E poder Quebrar essas paredes Às vezes pode ser Que tenha negócio Talvez não seja uma regra geral Pode ser que tenha negócio Que é até interessante Que exista um especialista Em cada área E as coisas são em cascata Cada um faz o seu papel Esse aqui faz o papel dele Aí vem para o outro Faz o papel dele aqui Aí o projeto segue Vai para o outro Faz o papel ali Pode ser que aconteça Em algum segmento Que seja tão A coisa seja tão minuciosa Que precisa ser Muito especializada Em cada setor Pode ser que funcione Mas acredito Que a metodologia Scrum Funcione melhor ainda E no geral Vai funcionar Em qualquer negócio E vai trazer Produtividade Sim Às vezes parece promessa A arte de Fazer o dobro Do trabalho Na metade do tempo Mas eu pude Observar isso Na prática Eu me lembro Que eu tinha Aí perto dos 120 Funcionários Cheguei a produzir Com a metade O mesmo tanto Que produzia Com o dobro Então pra mim E com muito mais Tranquilidade Sem retrabalho Sem reclamação De cliente Ou seja Deu pra fazer Mais do que o dobro A felicidade Ela acaba reinando No ambiente de trabalho As equipes Trabalham por um propósito Maior E as pessoas Não são felizes Porque são bem sucedidas Elas são bem sucedidas Porque são felizes E é importante Que as equipes Realmente Trabalhem num ambiente Leve Num ambiente tranquilo E que busca A felicidade de todos E que busca